Minha amiguinhos, tudo bem, vocês? Eu sou a Rebeca e no vídeo de hoje eu vou fazer Rico vs Pop brincando de Slime Então, se você quer assistir esse vídeo, é a primeira parte, tá? Da primeira temporada, não sei se vai ter a segunda Se tiver a segunda, vão ter quatro, daí depois eu vou fazer a segunda Só se tiver bastante gente inscrita e bastante likes Então, se você quer assistir esse vídeo, já deixa seu like e vem com a Rebeca, agora é o Rico Ai, eu tô aqui com a minha Slime, super linda Laranja mesmo, mesmo, meio amarevado Que o James fez Que tá um pouquinho grudenta, que agora eu vou pôr um pouquinho de ativador Aqui na minha garrafinha do Caleb Um pouquinho só de ativador Chega Eu acho que mais um pouco Aí Eu vou ficar aqui brincando, então, com o meu Slime, que é a minha pedrinha Ó, meu Deus Tô morrendo de frio, Marte Eu tô aqui com a minha Irlime Meu Irlime, bem cortoso Deixa eu pegar aqui a minha tampinha Ai, deixa eu pôr minha blusa É igualzinha da Rica Deixa eu pôr ela Tô com o maior fiozão Agora Vou continuar a brincar com o meu Irlime Que é Ai, ai Bem cortoso Clique, clique, ó Ó, shh, shh, shh Viu, ó De novo, de novo, de novo, de novo, ó Shhh Oi, tica Mas eu acho que eu vou pôr um pouquinho de ativador daquela Eu peguei, ó Da garrafinha Um pouquinho só Ó Ai, tô me sentindo muito fértil Com essa blusa Ó Linda Ainda tá quebrando Ainda tá esticando Queria que tivesse toda quebrada Deixa Ó, clique, ó Shhh Que nem a Rica Crique Ó Shhh Ó Estica, ó Bobo pop Vamos tentar fazer o bobo pop Ó Ah, não dá Vou fazer no chão mesmo Na Na mãe comprou essa mesa Ó, não dá pra cá Ó, bobo pop Ó Shhh De novo De novo, de novo, ó Ótimo De novo, de novo, de novo Ótimo Ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Sou da pele Ótimo Ô Miguel, aquela pobre pôr com o meu ativador, mas eu já recuperei ele Um pouquinho ativador Ó, consegui pegar essa ilave Mó fê, é mó sul É igualzinho a minha, ó Tem um pedacinho pra ela da minha Vou misturar Ih, eu acho que ela tá me chamando Ó, riquinha, por que você fez isso com a minha slime? Ah, não fui eu não Foi você sim Oxe, Mari Ó, não fui eu não, dona pobre Para, Gerisvalda Ai, ela já foi Ih, eu acho que ela vai falar pro meu Deus Ih, sorriso Eu consegui fazer Foi isso Ai, meu Deus Außerdem Eu preciso Quem dela faz Eu Sim táends O Ele Sim tá Drago Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau